Oi gente, eu sou o professor de Genal e a gente vai trabalhar com um tema extremamente importante que é um tema chamado metabolismo energético. Vem comigo que a gente vai descer a madeira nesse conteúdo. Quando a gente vai trabalhar com metabolismo, tudo começa quando a gente entende qual o motivo de todo esse artefato bioquímico, vamos assim dizer, para a gente poder produzir ATP, para a gente poder quebrar ou produzir matéria orgânica. Tudo gira em torno do ATP, que é o trifosfato de adenina, é um composto onde a gente vai encontrar a ribose, que é uma pentose, um carboidrato monossacarídeo, a adenina, que é uma base nitrogenada, ligada a três fosfatos. Esses três fosfatos aqui estão aderidos a uma molécula orgânica. Quando essa ligação aqui, que é altamente energética, ela se quebra, a gente libera esse fosfato e esse fosfato é representado como PI, fosfato inorgânico. O ATP é a nossa molécula que atua como moeda energética. Como assim moeda energética? Ela é a nossa bateria recarregável. Todo trabalho celular, quando eu quero levantar o braço, baixar o braço, chutar uma bola, lembrar de alguma coisa, exige energia. E a nossa bateria, que fornece energia de forma imediata para a realização das tarefas, é justamente o ATP. Só que esse ATP, quando a gente rompe essa ligação, ele perde um fosfato e ao invés de ser ATP, ele passa a ser ADP. Ao invés de ter os três fosfatos, ele vai ter dois fosfatos. Nesse momento, eu estou defosforilando, quebrando o ATP e ele está liberando energia para eu realizar minhas tarefas. O que acontece? O que acontece é que essa bateria, ela é recarregável. E aí, quando eu preciso recarregá-lo, eu vou fornecer energia para restabelecer essa ligação aqui e esse fosfato inorgânico volta para a molécula de ADP e vem para o ATP. Qual o primeiro cuidado que a gente tem que ter? Na adição desse fosfato de volta, eu estou fosforilando. Mas eu estou fosforilando o ADP para ele voltar a ser ATP. Muitas provas trazem uma pegadinha, que a pegadinha, gente, quando ele fala, eu vou fosforilar o ATP. Não tem como eu recarregar o ATP, eu fosforilar o ATP, porque o ATP já tem seus três fosfatos. Quando eu vou fosforilar o ADP, que vai estar com dois fosfatos, aí sim, gente, a gente vai ter a molécula de ATP, que é essa molécula que completa. Quando a gente vai fazer essa recarga, a gente chama isso de fosforilação. E essas fosforilações, o que vai acontecer? Elas são fosforilações que acontecem de três maneiras. A gente vai ter fosforilação em nível de substrato, fosforilação oxidativa e fotofosforilação. Se eu quero fazer uma boa prova, eu tenho que dar conta de entender onde acontece a diferença de cada uma delas, que a gente vai estar vendo ao longo dos conteúdos de metabolismo energético. Mas aí é o que eu quero que vocês entendam. Fosforilação em nível de substrato é quando o fosfato, que vem para o ADP, ele vem de uma molécula orgânica. Quando ele sai da própria matéria orgânica e vem para esse ADP, como acontece na glicólise, que a gente vai estar vendo daqui a pouco. A fosforilação oxidativa é uma fosforilação que ocorre nas cristas mitocondriais, lá na cadeia respiratória. E a fotofosforilação vai ocorrer na fotossíntese, na fase clara, quando a gente produz ATP. Quando a gente trabalha com as classificações básicas do metabolismo, é importante o aluno entender que esse metabolismo aqui, gente, ele é o conjunto de reações químicas que a gente vai ter. Essas reações podem ser de construção, é o que a gente chama de anabolismo, ou elas podem ser reações de quebra, que é o que a gente chama de catabolismo. Presta atenção. É óbvio que quando eu digo respiração, na respiração como um todo, eu estou quebrando a matéria orgânica. Mas existem momentos onde eu também vou estar construindo algumas outras moléculas. A mesma coisa quando a gente trabalha com catabolismo. A respiração é catabolismo, a gente vai quebrar. E a fotossíntese é o anabolismo. Mas existem outras reações. Então, vou construir uma proteína. É um exemplo de anabolismo. Vou oxidar uma outra matéria orgânica para desmontá-la. É um catabolismo. Geralmente a gente pega assim no metabolismo energético. Anabolismo para quimiosíntese e fotossíntese. E catabolismo para a parte de fermentação e de respiração. Quando a gente vai trabalhar com o ΔH, eu peço a vocês que tenham um pouquinho de atenção, porque quando eu falo assim, quimiosíntese e fotossíntese, elas são reações endotérmicas. O ΔH delas é maior que zero. Elas são reações de incorporação de energia. Quando a gente trabalha com reações exotérmicas, fermentação e respiração, são reações onde a gente está quebrando a matéria orgânica e vai estar liberando energia para esses processos aí. O que eu quero que vocês entendam? Quando vocês em química estudam lei de Hess, na lei de Hess você tem lá várias reações e você pode ter endotérmica, exotérmica, variadas, e você analisa o ΔH da global, no final do processo. Aqui a gente está analisando o ΔH da reação global, do final do processo. Mas lembrem-se que ao longo do processo vão ocorrer reações endo e exotérmicas, vão ocorrer oxidações e reduções, e a gente tem que estar atento para isso na prova que vocês vão estar fazendo. Quando a gente vai trabalhar com as reações de quebra, fermentação e respiração, elas correspondem às reações catabólicas e elas são reações exotérmicas. E elas todas são iniciadas pela glicólise. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, nem sempre o meu corpo vai estar utilizando a glicose para ter energia. Então eu posso utilizar outras vias, eu posso utilizar aminoácidos, e aí o aminoácido já vai, por exemplo, direto para o ciclo de Krebs, eu posso utilizar lipídios, e aí eu vou hidrolisar o lipídio em ácido graxo e álcool, faço um processo de beta-oxidação, e aí esse lipídio, o ácido graxo, consegue entrar lá na minha via metabólica de quebra. Mas o que a maior parte das questões cobra, e o que a gente tem que entender bem, é quando a gente parte da glicose. Partindo da glicose, eu vou ter que fazer a glicólise. Eu preciso fazer a quebra dessa glicose, e essa quebra dessa glicose é um processo anaeróbico. Mesmo quando a glicólise participa do processo de respiração aeróbica, o início da respiração aeróbica se dá com a glicólise, ela continua sendo um processo anaeróbico. Ela é anaeróbica porque não utiliza oxigênio, ela é um processo que acontece no hialoplasma, e aí no hialoplasma é importante a gente entender que eu não dependo de compartimentos. Como eu não dependo de compartimentos, essa glicólise, ela é um evento que ocorre em procariontes e em eucariontes, fora de organelas, no processo, no espaço do hialoplasma, no espaço do citossol. O que vai acontecer? Essa setinha aqui, ela está simplificando no ensino médio o que vocês vão no ensino superior aprender, como 10 reações químicas de ida e 10 reações químicas de volta. Só que quando a gente vai trabalhar com essas reações, a gente está simplificando elas aqui, e o meu objetivo nesse momento é entender que eu vou quebrar essa glicose e vou quebrá-la em dois ácidos orgânicos, dois ácidos pirúvicos, que estão aqui representados por C3H4O3. Na hora que a gente vai fazer esse desmonte, algumas enzimas participam do processo. Uma das enzimas que participam desse processo são enzimas que nós chamamos de desidrogenases. Desidrogenases. Prestem muita atenção. Gente, quando eu digo a você que ela é uma desidrogenase, a gente tem que entender que o papel dela é remover hidrogênios. Só que quando a gente começa a desmontar essa molécula, aí tirando os hidrogênios, a gente vai oxidando ela porque a gente vai tirando hidrogênios e elétrons. Então, essas moléculas desidrogenases que atuam aqui, que são as enzimas, elas removem hidrogênios e elétrons aos pares. Nesse processo, eu vou contar com alguém para receber esses hidrogênios e elétrons de forma temporária e depois devolver para outras moléculas ou repassar para outras moléculas para eu finalizar o processo. Quem recolhe os hidrogênios e os elétrons aqui é o NAD. Esse NAD é um nucleotídeo que vai receber os hidrogênios e os elétrons e vai virar NAD HH+. Nesse momento, eu trabalho com o NAD sob a sua forma oxidada. Então, quando eu tenho NAD+, eu estou trabalhando com ele sob a sua forma oxidada. Depois que ele recebe os hidrogênios e os elétrons, nós vamos trabalhar com ele sob a forma reduzida. Beleza, gente? Bom, o que vai acontecer? Nesse momento, eu estou removendo os hidrogênios e os elétrons. Mas, para iniciar o processo, a gente precisou investir um pouquinho de energia. E aí, nesse investimento, a gente gasta duas moléculas de ATPs para iniciar esse processo. Quando a gente gasta esses dois ATPs, percebam que os dois ATPs viram ADPs e passaram dois fosfatos para essa molécula aqui, para as moléculas orgânicas que estão aqui se formando. E aí, a gente tem várias etapas de formação. A gente vai dividir essa molécula de glicose em duas moléculas de três carbonos, uma contendo um fosfato, a outra também. Chega uma outra etapa, onde a gente passa dois fosfatos inorgânicos aqui. Aí, a gente fica com três carbonos, um fosfato de um lado, outro fosfato do outro. E várias reações vão acontecendo. Até que, no final, a gente produz quatro ATPs. A gente pega esses fosfatos que estão por essas moléculas orgânicas, fosforila o ADP e produz o ATP. Qual é o resumo dessa história? O processo de glicólise é a quebra parcial da glicose. É a sua oxidação parcial. Não depende de oxigênio, não ocorre no interior de organelas, tem uma fase de investimento e depois eu produzo ATPs. Já no início do processo, eu vou ficar com um saldo de dois ATPs. Ao longo do processo, contamos com enzimas que removem hidrogênios e elétrons e contamos com um nucleotídeo transportador de hidrogênios e elétrons, que é o NAD. O NAD+, está sob a forma oxidada. O NAD-HH+, está sob a forma reduzida. Esse processo de fosforilação do ADP pegou o fosfato que estava na molécula orgânica e produziu o ATP. Esse tipo de fosforilação, nós acabamos de combinar. É a chamada fosforilação em nível de substrato. Ao final da glicólise, a gente vai ter aqui 2C3H4O3, que são ácidos pirúvicos, e a depender do destino dele, a gente vai ter processos diferentes. Se ele continua sendo quebrado no citoplasma, a gente pode ir para um processo de fermentação, ou ele pode entrar na mitocôndria para continuar a ser quebrado, e aí lá vai ter ciclo de Krebs, cadeia respiratória, e a gente vai ter o processo de respiração celular. Então, nós vimos aqui a parte do ATP e vimos também a parte da glicólise. Bom, galera, uma das opções que a gente tem é o processo de fermentação. Quando a gente vai trabalhar com a fermentação, o que tem que ficar claro? A fermentação, ela é a oxidação parcial dessa molécula de glicose. Por quê? Porque no momento que a gente faz a fermentação, a única etapa que a gente vai ter aqui é a glicólise. Então, a gente quebrou a glicose em dois ácidos pirúvicos, e a gente vai pegar esses ácidos pirúvicos e vai realizar outras tarefas. O que acontece aqui? Quando a gente faz respiração aeróbica, a gente vai removendo hidrogênios e elétrons da matéria orgânica para desmontá-la, e a gente passa esses hidrogênios e esses elétrons no final para o oxigênio. Então, o oxigênio lá é o aceptor final de hidrogênios e elétrons. Por que foi que a gente fez? Nós removemos hidrogênios e elétrons e o NAD recolheu. Lá na respiração aeróbica, quem vai ficar por último com os hidrogênios e os elétrons é o oxigênio. Aqui não. Aqui o NAD, HH+, que está reduzido, ele vai sofrer uma reoxidação, ele vai voltar a ser NAD+, e os hidrogênios e os elétrons vêm para o ácido pirúvico ou para um derivado dele. Dependendo do processo, das enzimas que o organismo que está fazendo isso tem, quando a gente vai processando isso aqui, ou o ácido pirúvico ou um derivado dele, vai receber os hidrogênios e os elétrons. Por isso, a fermentação se caracteriza por um processo onde o aceptor final de hidrogênios é orgânico. Se eu falo em respiração, o aceptor final de hidrogênios ele é inorgânico, tá? Por exemplo, respiração aeróbica, o oxigênio atua como aceptor final, ele é inorgânico. Mas quando eu falo sobre fermentação, o aceptor final é o ácido pirúvico ou um derivado dele ao longo desse processo. Às vezes, tem provas que perguntam assim para a gente, por que que eu produzo o álcool em algumas fermentações? Por que que eu produzo o ácido lático ou o ácido acético? Os produtos são diferentes porque as enzimas que estão envolvidas dentro dos organismos que realizam essas tarefas também são diferentes. Bactérias diversas, tem diversas proteínas, diversas enzimas. Fungos tem diversas enzimas. Então, a depender do tipo de célula que está realizando esse trabalho, essa tarefa, a fermentação vai ser diferente. Uma outra coisa que vale a pena a gente destacar é que o rendimento energético da fermentação é baixo. Então, além de álcool e CO2, por exemplo, nesse tipo de fermentação, nós vamos ter dois ATPs de saldo, que são aqueles ATPs que foram produzidos no processo de fosforilação em nível de substrato da glicólise. Aqui, além de dois ácidos láticos, nós vamos ter os dois ATPs. e além dos ácidos acéticos e do CO2, nós também vamos ter aqui dois ATPs nessa situação. O que eu quero que vocês entendam? Existem fermentações onde a gente pode produzir etanol e CO2, ácido lático e ATP, etanol, CO2 e ATP, ácido lático e ATP, ácido acético, CO2 e ATP. O nome da fermentação leva justamente o produto dela. Então, por exemplo, se eu vou produzir o álcool aqui, eu vou chamar essa fermentação de fermentação alcoólica. Se eu produzo o ácido lático, a gente vai chamar essa fermentação de fermentação lática. Se eu tenho o ácido acético sendo produzido, eu vou chamar de fermentação acética. Os produtos finais derivam das enzimas que os organismos apresentam. Quais são as aplicações? Se eu trabalho com fermentação alcoólica, se a minha intenção é produzir o álcool, que é o etanol, antes disso, uma coisa que é importante, nós saímos da glicose, que tinha 6 carbonos, e nós produzimos o ácido pirúvico, que apresenta 3 carbonos. Percebam vocês que nem toda fermentação libera CO2. A fermentação lática, ela não libera CO2, por isso, o ácido lático é um composto que apresenta 3 carbonos. Quantos carbonos eu tinha lá na glicose? 6. 2 vezes 3? 6. 2 vezes 3? Estão aqui meus 6 carbonos. Etanol. Esse et aqui é um indicativo de que eu tenho quantos carbonos? 2. 2 vezes 2? 4. Mais esses 2 daqui, estão aqui meus 6 carbonos. Beleza? E o ácido acético também vai acompanhar o mesmo raciocínio. Aqui, 2 carbonos. A gente tem 2 vezes 2, 4. Os outros 2 aqui, 6 carbonos. É importante porque existem provas que perguntam para a gente quantos carbonos liberou CO2, não liberou. Então, não é toda a fermentação que vai liberar CO2. A fermentação lática não libera. Mas, voltando, quem mais a gente destaca em prova fazendo fermentação alcoólica são as leveduras. As leveduras são fungos unicelulares que fazem fermentação alcoólica. E aí, quando a gente tem interesse no etanol, ou a gente está produzindo biocombustíveis, então a indústria de biocombustíveis entra aqui, ou a gente está na indústria de bebidas alcoólicas. Beleza? Se o meu interesse é no álcool, é isso que a gente vai ter. Mas, às vezes, o meu interesse é no CO2. Se, porventura, o meu interesse for no CO2, massas são produzidas com fermentos biológicos. O fermento biológico são micróbios, como, por exemplo, as leveduras que vão estar liberando aí, fazendo o processo de fermentação e liberando o CO2. O que faz a massa do pão crescer é o CO2. Beleza? A gente não fica bêbado comendo pão, comendo massa, porque o álcool volátil, a quantidade que tem ali não seria suficiente, ele volatiza na hora da produção. Mas, é uma fermentação alcoólica que está acontecendo ali. O ácido lático, a gente utiliza algumas bactérias e essas bactérias elas são aplicadas na produção de derivados do leite. Derivados do leite como, por exemplo, gente, coalhada, iogurte, queijo, a gente depende desse processo aqui. Além de bactérias que podem fazer fermentação lática, as nossas células musculares, estreadas esqueléticas, também podem fazer. Nossas células musculares estreadas esqueléticas, elas são anaeróbicas facultativas. O que é isso? Se tiver oxigênio, elas vão fazer respiração aeróbica. Se não tiver oxigênio, elas vão fazer fermentação lática. Já os nossos neurônios são aeróbicos obrigatórios, só fazem respiração aeróbica. E existem também algumas bactérias, como, por exemplo, clostridium tetane, elas são anaeróbicas obrigatórias. Então, com oxigênio, elas não se dão, elas morrem, inclusive, elas são anaeróbicas restritas ou obrigatórias. E temos também algumas bactérias fazendo a fermentação acética. Então, a gente finaliza esse pedaço onde a gente trabalhou com glicólise e trabalhamos também com o processo de fermentação. É isso aí.